Bom, e falando em saúde, o verão já começou, né? Mas pra aproveitar ao máximo que esses dias tem de melhor, é preciso ter alguns cuidados. Dias quentes e chuvosos são típicos deste período do ano. No verão, as pessoas costumam ficar mais alegres, ativas e otimistas. A parte boa do verão é o calor, né? Calor que vem, que vem muito. É nossa caminhada, nossa saúde, com certeza, né? Que nós estamos esperando isso, precisamos disso. É saúde, é alegria, é a diversão, piscina, esporte ao ar livre, tudo. Mas é também no verão que muitas doenças costumam aparecer. E muitas delas relacionadas à perda de líquidos e à má alimentação. A desidratação é bastante comum por conta principalmente do aumento da transpiração, assim como a intoxicação alimentar. Evite o excesso da ingestão de alimentos ultraprocessados. E quando eu me refiro a ultraprocessados, eu estou falando de bolos, doces, bolachas, biscoitos, salgadinhos, refrigerantes. Esses alimentos geralmente são compostos por carboidratos refinados, gorduras, sobretudo gorduras saturadas, e sódio. O que também ocorre com frequência nesta época por causa do abuso da luz solar é a insolação. E o que é mais grave, o câncer de pele. O ideal seria a gente tomar mais sol no começo do dia e no final do dia, se expor menos possível, repassar protetor solar é super importante. Gabriela já sofreu com queimadura de pele e melasma. Hoje tem mais cuidado quando toma sol. Depois de alguma certa idade, a gente vai vendo realmente a diferença desse cuidar. E aí eu consegui chegar nessa consciência, porque realmente o verão passado eu tive uma queimadura, me expus ao sol, assim. Sempre me expus, mas o verão passado realmente foi um pouquinho demais. Dona Alzira conta que sempre ficou muito no sol e sem nenhuma proteção. Por isso sofreu com as consequências de um câncer de pele. Fiz cirurgia no nariz, que tinha uma mancha muito feia, mancha horrível. E fiz a quimioterapia na pele, 24 dias. A aposentada agora está curada e aconselha quem ainda abusa do sol. O sol é muito forte, o sol. Ele estraga a pele mesmo, qualquer pele. Se tiver no sol, aquele sol ardente, forte, tem que usar protetor e ter cuidado. O máximo cuidado possível para não pegar o câncer de pele. O máximo cuidado possível para não pegar o câncer de pele. É bem-vindo.